Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou para o Rádio Rock Café aqui de Curitiba. E já são 5h50 ou então quase 6h e a gente fez uma reserva para as 7h, então eu já vou começar a me arrumar. Então gente, a gente acabou de estacionar aqui no Rádio Rock Café mesmo e é 20h de estacionamento. Então gente, logo que a gente entra aqui já tem uma gift shop. E a gente recebe uma comanda e é 30 reais por pessoa do Cougar Artístico. Somos 4. Hoje eu botei o fone aqui para vocês me ouvirem melhor. Quando a gente entra, a moça pergunta quem é maior de idade. Não sei porquê, mas eu sou menor de idade, então ela me deu uma oficina de menor de idade. Gente, são 7h e assim, está vazio. Mas assim, hoje é uma quinta-feira. 7h acho que ainda é meio cedo para algumas pessoas, para jantar. Então está vazio. Ótimo. Que brilho feminino. E gente, aqui tem o cardápio físico, mas também tem o QR Code aqui. E assim, aqui é mais conhecido pelos hambúrgueres, mas eles tem outros tipos de comida também aqui no cardápio. Sobremesa, vou botar na primeira página para vocês viram. Ó gente, aqui os preços, se vocês quiserem ver, é só pausar aí, ver o cardápio direitinho. Aí aqui ó, os hambúrgueres. Os hambúrgueres, a maioria é tipo, 90 reais. Esses três aqui no caso. E o que eu vou pedir é esse aqui, de 65,90 e todos vêm com batata frita, tá? Aí aqui tem como adicionar coisas também e tem outros hambúrgueres aqui também. Aí aqui tem as outras comidas, salada... E aí E aí Ó gente, a blusa padrão, ó. Vamos ver quanto tá. 129 Aqui ó, acho que tá o mesmo... Isso... E aí O que etc.. Pins, chaveiro, pin, lindo, lindo, quanto está? T-Chain, lindo, lindo, boné, um boné é R$139,90, tem esses aqui Aí aqui ó, tem a opção de meia, é meia isso aqui gente, acho que é R$50,00 meia E gente, tem calça moletom também ó, não sei o preço, R$300,00 Gente, olha que legal gente, tem paletinha, pra quem troca guitarra, que eu amo R$60,00 esse kitzinho aqui ó, muito bonitinho gente Ó gente, a banda tá de parabéns hein, estão cantando e tocando muito bem Bom, gente assim, a gift shop eu achei as coisas muito carinhas Eu provavelmente só vou comprar, se eu comprar alguma coisa Eu vou provavelmente comprar os negocinhos de guitarra Eu nem toco guitarra, nem violão, mas eu achei muito legal E é uma forma de, uma lembrancinha né, pra guardar assim Eu queria mesmo a camiseta, mas gente, tá R$130,00, R$140,00 a que eu gostei Então Gente, uma coisa que eu achei muito legal, é que a música tá super bem equalizada Não tá uma barulheira sabe, até porque isso aqui é um restaurante né gente É bom as pessoas se ouvirem enquanto forem conversar Mas tipo, tá ótimo, dá pra ouvir o que a pessoa tá falando E dá pra ouvir a banda tocando direitinho, muito bom Então gente, teve uma hora que a gente teve problema com o suco A moça foi ver aqui se tava tudo certo E a gente achou um suco de laranja meio azedo demais Aí ela tirou os sucos da nossa mesa e devolou pra cozinha Aí depois de um tempo, ela demorou tá A gente terminou de comer já Aí ela apareceu, ela falou, pediu desculpa pela demora né Mas é que ela tava vendo e os sucos foram todos abertos hoje Então tipo, não tem nada fora da validade, nem nada Só tava azedo mesmo Aí ela perguntou se a gente queria trocar por um de uva Só que como a gente já tinha terminado de comer, eu falei que não precisava Aí ela cancelou, tirou da nossa conta os sucos, como se a gente não tivesse pedido O que eu acho justo Que a gente não bebeu o suco Agora a gente vai partir pra sobremesa Sobremesa Então é muito bom As batatas também O molho é um pouco picante, muito bom A gente tem uma promoção, uma espécie de promoção aí Que quando você compra coisa da parte de vestiário lá na gift shop Você não tem que pagar o estacionamento Aí eu não sabia disso Eu fui lá e comprei um imã Pra botar em geladeira Em quadro e essas coisas E acho que foi 30 reais Eu achei que vai sair por 10 né Só que aí não, depois eu descobri que essa promoção só funcionava com coisas de vestuário A gente tá aqui num shopping mais rabafem É, conclusões finais da Raja Café Curitiba Fomos muito bem atendidos A comida tava muito boa A gente só teve problema com o suco A gift shop achei muito caro Tipo, extremamente cara A comida também não achei barata Então assim Bom Mas muito caro Voltaria? Olha, eu Voltaria Eu voltaria se fosse no de Orlando Mas se eu um dia fosse em Gramado Que é onde tem outra unidade de lá Eu não iria Porque eu já fui em Curitiba Então não haveria necessidade Agora se fosse em Orlando Claro que eu iria Eu acho que nós quatro Deu pouco mais de 500 reais 500 e pouco no caso foi a comida E os 30 reais de cover artístico de cada um de nós quatro Então já assim São 120 reais só de cover artístico pra nós quatro E aí a gente ainda pagou O estacionamento Que foi 20 reais E o imãzinho Que foi 30 Então assim Vê aí se pra você vale a pena Eu particularmente nem curto muito rock Mas lá o ambiente tava legal Tava agradável Então assim Vê aí se pra você vale a pena Se você tem esse dinheiro pra gastar Se você está querendo gastar esse dinheiro Avalie E é isso gente Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se ele foi útil pra você Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar Me segue lá no Instagram Vai estar aparecendo aqui na tela Arroba E é isso gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau